Deixa eu te perguntar, quantas vezes já ouvimos falar que tal defesa valeu como um gol? Tantas vezes que chega até a virar um clichê, né? Mas isso é o que de fato aconteceu na partida entre Jaraguá e a CBF pela ida das quartas de final da LNF. O jogo foi coisa de doido, virada atrás de virada. E o Jaraguá ficando à frente, faltando apenas 20 segundos para o final da partida. Num gol de Felipe, depois de um belo passe de William Bolt. Aí, precisando do empate, a CBF foi para cima, com o goleiro linha e tudo mais. Então, foi aí que ele apareceu, Thiago, o experiente goleiraço do Jaraguá. Carlos Barbosa vinha na pressão e na jogada de linha de fundo, o goleiro linha, o Richard, achou o Murilo dentro da área sozinho de frente para o gol. E aí, o Thiago, com todo o reflexo do mundo, fez essa defesa fenomenal, garantindo a vitória e a vantagem para o Jaraguá para a partida de volta. Que espetáculo! É por isso que hoje o Thiago leva para casa o prêmio de Defesa Vedacity da semana.